Boa tarde, amigos do portal JC vinte e quatro horas, alô amigo do esporte, boa tarde, no ar o JC Esporte, esse dia vinte e cinco, dia especial, hoje dia do soldado, eu quero aqui em nome de nosso querido filho, o Costa Filho, parabenizar aí todos os soldados do Brasil, né? Dia especial hoje, dia vinte e cinco, então a gente tá chegando aí com as informações no esporte, já aqui com o nosso novo integrante do JC Esporte e também do JC vinte e quatro horas, Agostinho Cavalcante, que vai se apresentar pra os senhores agora com uma nova aquisição aí do JC vinte e quatro horas. Agostinho, boa tarde. Boa tarde, Carlos Irã, boa tarde ao companheiro Temêsculos, boa tarde aos internautas que estão conosco, mais uma vez só agradecer aqui por estar com vocês, chegando pra somar pra que a gente possa cada vez mais conquistar e adentrar o seu lá, não só no JC, mas também na programação do nosso JC vinte e quatro horas. Pois é, gente, e a gente hoje vamos levar as informações aí pros senhores sobre as competições, vamos enfatizar muito bem as competições que estão iniciando e que estão pra iniciar, como por exemplo, Copa da Amizade, lá no Escondido, município, eh, a comunidade lá de Nazaré do Piauí, terá início agora no próximo sábado, vamos falar também do campeonato Guadalupense de futebol, que terá início dia três e quatro, já com dois jogos cada dia, torneio início campeão foi a cruzeta, né? Eh, Guadalupe rejuvenescendo, né? Buscando aquela tradição do torneio início, as nove equipes participando da competição, participaram e a cruzeta foi que foi a campeão. Então, daqui a pouquinho a gente falar já os jogos do dia três e dia quatro da competição. A gente vai falar também do campeonato Piauiense da segunda divisão, que vai ter início agora no dia vinte e sete, vinte e oito e vinte e sete lá em Picos, o estádio eh, Vídeo Nunes de Baus está de volta a receber seu público já aprovado pela Federação de Futebol do Piauí. Já já também a gente vai falar sobre a decisão, sobre a decisão eh do campeonato lá de São Francisco do Maranhão, onde o time de Floriano já está na grande final, uma premiação altíssima lá e vai disputar contra o Liverpool da cidade de Valença amanhã final, amanhã tarde lá em São Francisco, né? Então o improviso de Floriano, de doutor João Pedro, o nosso parceiro aqui do Jota C, vinte e quatro horas, já está, já está na final, viu? Uma premiação de quarenta mil reais, esse negócio lá é pesado em São Francisco, viu? Então, a final vai ser amanhã, improviso e o time do Liverpool de Valença, lá participou time de Oeiras, participou time daquela região toda do Maranhão aí de 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 várias cidades, né? E Floriano não ficou de fora, representado pelo esse rapaz, médico, jovem, que tem Agostinho, esse cara ele tem feito um esforço tremendo pra movimentar o futebol amador de Floriano e é o médico do Coriçabá e ajuda também o Coriçabá e como ajuda, o doutor João Pedro é um cara e ele formou uma parceria com a gente disponivelmente, fiz o convite pra ele ser um parceiro do Jota C Esporte e ele disse, estamos juntos, enquanto durar, se você estiver por lá, nós estamos juntos, pode botar a rocha pra cima e ele nos pediu que a gente vai dar essa grande decisão no próximo sábado lá na cidade de São Francisco do Maranhão, uma grande final eu tenho certeza que o torcedor vai marcar presença, muita gente de Floriano tá se destacando pra lá, então doutor João Pedro, todos que fazem o improviso, boa sorte nessa grande decisão, tenho certeza que vai dar certo, o time é bom e tem tudo pra chegar, ele gosta demais do futebol amador. Então gente, daqui a pouquinho também a gente dá um toque na Copa do Brasil, que ontem o Fluminense empatou com o time do Corinthians e o Flamengo venceu 3 a 1 São Paulo, já dando um largo passo pra final do Flamengo, Flamengo do Costa Filho aí, né? Ele e Flamengo eu tô fora, mas tem que falar, né? Coisa ruim tem que falar aqui também, não é isso? Não tá concordando não, mas o Flamengo tá com o time massa aí, já já detalhes também aqui. Pois é meus amigos, agradecer aqui o posto Aliança aqui que nós estamos hoje, olha a promoção aqui, 5 e 40 só a gasolina, 5 e 40 com preço especial, nós vamos ouvir aqui o nosso amigo Bejbal, ele que é o proprietário do posto Aliança, que vai mandar o seu recado aí pra os amigos e clientes aqui do posto Aliança. Boa tarde, JC Esporte, a pessoa do nosso amigo Temício, nosso amigo Carlos Irá, passando aqui pra convidar todos os morianetes. Boa tarde, JC Esporte, da pessoa do nosso amigo Temício, do Agostinho Cavalcante e do nosso grande amigo Carlos Irá. Passando aqui para convidar todos os nossos amigos Florianenses a vir ao posto Aliança participar da nossa promoção, gasolina comum a 5 e 40 o litro, certo? E desejar a todos uma boa tarde, fique com Deus e a comissão do JC Esporte, um bom programa pra vocês. Um abraço e até mais. Então, meu amigo Bejbal, muito obrigado, obrigado pela parceria também com o JC 24 Horas e vamos que vamos com as informações do Esporte. Nesse dia especial, dia do soldado, parabenizando a todos que faz aí a PM de Floriano em nome do Coronel, do Tenente Coronel Inaldo Barros. Parabéns a toda a tropa da PM de todo o Piauí. Vamos aí, vamos aí, gente, com as informações. Agostinho Cavalcante está vindo aí pra Floriano já a o mata-mata da Copa Eldorada, segunda edição e com a participação excelente, vários times que muito bons, mas já tem jogo agora. Tem PSG e Atlético da Raposa, jogo de volta, né? Atlético Ratobá e São Paulo, Juventude e Paysandu da Barra da Areia, Atlético Curujú e União Rodagem. Competição boa, começou aí com doze clubes e agora só tem oito na luta pra saber quem vai pras semifinais, pra buscar a final, que tá pagando a premiação só pra o campeão de seis mil reais, né? Barão de Grajão vivendo esse momento gostoso com a integração entre zona urbana e zona rural. Pois é, parabenizar o companheiro Gilmar Silva, que é quem está na coordenação dessa competição, que a cada final de semana atrai não só os baronesses, mas também a todos os esportistas aqui de Floriano que gostam de bom futebol. A gente já tem aqui, como você já frisou, neste sábado aí, jogos de volta, como você falou aí, o Juventude, que na rodada anterior, Juventude, que vai fazer o duelo deste final de semana, no sábado, contra o Paissandu, lá no Sucurujú, Atlético e União da Rodagem, União que foi derrotado por três a zero, precisa agora correr contra o tempo e contra o relógio pra buscar a classificação. É difícil tirar esse resultado aí. Resultado, já no domingo no campo do raspador, o Atlético da Raposa recebe o PSG do raspador. PSG também rodou. Pois é, o PSG é mais um aí que vai ter. Tomou de quatro a zero. Pois é, o resultado aí, meu amigo, praticamente, quem faz um placa e lá, vai pra administrar o resultado. E aí, no campo do Jatobá Ferrado, tem o Atlético do Jatobá Ferrado e São Paulo do Olho d'Água do Mato. Esse aqui, o o o equilíbrio da rodada, já que no jogo de ida foi dois a dois, que a gente espera aí, que tenhamos mais bons jogos, tem também a competição no no feminino também que acontece na Copa Eldorado de futebol, que tem aí o grupo Eldorado como grande incentivador do esporte amador de Marão de Grajaú. Pois é, gente, com as informações do esporte. Obrigado a você que tá ligado com a gente aí, espalhado nesse Brasilzão afora, especialmente os florianenses que moram fora da cidade e sempre acompanham a gente. Aquele abraço, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado aí pela companhia. Vamos aí, nome de Jota, de São Jorge, super. Sempre tem um São Jorge perto de você, irmão São Jorge, super, tem um mix aí pra você, na Sra. Covedo, na Nelviário, no bairro Manguinha. Muito obrigado, Unicesumar, a nossa, a sua, universidade. São mais de setenta cursos de graduação e mais de noventa pós-graduação. Então, prepare-se com Unicesumar, que fica no centro da cidade, no colégio Impacto. Cervejaria São Borá, o chope de Floriano, é Cervejaria São Borá, é o melhor que há e é o único da cidade. Doutor João Pedro, nosso médico, nosso amigo, grande esportista, e ele tá convidando aí os amigos pra fazer presença lá em São Francisco do Maranhão, pra grande final aí do campeonato de São Francisco, que chegou a grande final e está lá o improviso de Floriano, decidindo diante o Liverpool de Valência, não vai ser um jogo nada fácil. É no sábado ou domingo? No sábado, vai ser sábado, tarde. Ah, e vai ser prometo, festa, tem banda, tem tudo lá que tem direito. O negócio lá vai ser animado. Então, gente, vamos falar aqui também em nome de Júnior Bocão Esporte, um golaço dentro e outro fora de campo. Quaresma História, Beleza da Mulher e Quaresma Motopeça, dando grau na sua moto. JF Construções, do amigo Jairo, tá informando que na próxima semana vai estar por aqui, pra gente bater um papo, conversar. Já conseguiu um belíssimo de, um belíssimo de, de, de um terreno em Barão de Grajaú, onde vai ser o CT, onde vai ser o CT do time do Princesa do Sul. Princesa do Sul também já tem seu ônibus personalizado pras suas viagens. Então, o Júnior do Sul tá lavando a sério e agora briga. Agostinho Cavalcante tá travado com a Federação do Futebol do Piauí. O jurídico, pelo menos três ou quatro advogados, estão vindo aí pra o Piauí e vão bater de frente junto com o o AB, né? O AB, né? E também o Ministério Público na Federação do Futebol do Piauí e quer a volta do primeiro dever ao TJ, né? É, com certeza, já tá tudo já encaminhado, já estão travando essa luta e diz que tem certeza, todos os advogados têm certeza que o Princesa do Sul vai adquirir seus direitos de voltar ao campeonato do Piauí em futebol. Em dois mil e vinte e três. Em dois mil e vinte e três, primeira divisão. Isso. É. O negócio pegou ele, não quiseram nem comprar a briga travando aí na segunda divisão, porque disseram que quando pediu o afastamento foi na na primeira divisão. Exatamente. E eu lhe digo, o Jairo tem um potencial imenso pra isso e seu jurídico é muito bom e tem conhecimento da causa. Então, um abraço aí aos amigos Jairo, que acompanha a gente lá em Brasília. Vamos ao... E um detalhe, Carlos, deixa o perdão me interromper. Essa pressa tem que haver porque o Piauí começa em janeiro de dois e vinte e três. Exatamente. Então, os clubes de Floriano, Cora e Sabá e Princesa precisam atentar, essa reforma do estado, Tiberio Barbosa, não precisa ser acelerada porque não pode deixar pra última hora e vai comprometer não só o trabalho dessas equipes que pretende disputar a primeira divisão, no caso Cora e Sabá que já está confirmado e o Princesa que busca a sua vaga por mérito, mas porque precisamos ter uma melhoria na nossa principal praça de esporte pra que, não só pra o jogador, mas também pro torcedor. Estamos no século vinte e um, precisamos de umas acomodações melhor e pra isso é necessário que o poder público do município corra contra o tempo pra que não atropele os times locais. Tivemos agora em pico, se o René não não toma a partida, praticamente o CEP teria que disputar a segunda divisão fora de seus domínios, mas aí o René chegou a um acordo com o município. Jogador René, né? Isso, o R6, como é conhecido hoje. E lá, e hoje jogador internacional. De Porto Alegre. Isso, beleza. Pois é, gente, e a gente agradece também a Vamol, o jeito fácil de comprar, está aí no Jota C24 horas com a gente, aí uma gravação feita ontem, um vídeo com o Genil Souza, falando das promoções, especialmente de Sofá, chegou um belo lançamento aí de novos sofás lá na Vamol, ali em frente do Mercado Central. Pois é, gente, vamos agora aqui também falar, nós já falamos aqui da Copa Eldorado, vamos falar aqui agora da Copa da Amizade. Agostinho colocando essa Copa da Amizade lá no Escondido, uma localidade, inclusive eu estou até mandando uma bola amanhã pra eles me pedir uma bola. Meu parceiro, nos ajude, o JC, 24 horas, você aí que gosta do esporte, manda uma bola pra gente, o campo tá no jeito, as doze agremiações tá no ponto, são quatro grupos de quatro, tá tudo organizado, mas uma bola, nós estamos pecando aqui, rapaz, eu às vezes eu fico a pensar, viu, dentro de um município, uma localidade, em pleno ano político, rapaz, nem com isso os caras não se sensibilizam, né, e levar uma ajuda pra uma competição como essa, doze agremiações em uma comunidade, em um povoado, mas a bola tá indo amanhã, viu, o Jota vindo pra Floriano vai levar a bola pra vocês aí sim, em nome do JC, 24 horas, viu, para que possa aí fazer uma grande competição e a gente vai acompanhar. Agostinho, competição lá, tem doze agremiações participando, o grupo A está aí com com o Paracati, bem aqui Paracati do Floriano, foi pra lá, Cercado Velho, Limões, no grupo, no grupo B tem Cipaúba, Juventude e Escondido, que é honrando o nome da da competição e da comunidade. Esperança, Rodeador, Juventus, no grupo C, Catarém, Pio e BR, forma o quarto grupo. O jogo já do dia 27, jogo da abertura, muito bem organizado, a primeira competição tá pagando a premiação de cinco mil reais e dia 27 tem Paracati e Cercado Velho, em seguida Cipaúba e Juventude, primeiro jogo começa às quinze e trinta. E do domingo também, repetindo, dois jogos Juventus e Esperança, Rio e Catarém, primeira rodada, segundo, segunda edição da Copa da Amizade e realmente é uma competição feita por amigos, Agostinho Cavalcante. Pois é, parabenizar aí a iniciativa aí do, esqueci o nome do cidadão lá que. João, João, deixa eu me ver direitinho aqui, é o João Borges. João Borges. Parabenizar. João Borges e família, que lá todo mundo é Borges, né? E especialmente aí a comunidade do Escondido, que tá realizando esse evento aí, que é importantíssimo, não só pra Escondido, mas pra todos aqueles que irão participar, uma maneira aí de abrilhantar a comunidade e também de reunir os amigos no final de semana pra uma grande festa que ainda é o futebol amador. Um abraço aí a toda a turma, eles acompanham a gente lá, lá no Escondido, lá em Nazaré do Pio e a turma acompanha a gente aqui no JC Sport. Campeonato Guadalupe também terá início no dia três, teve o torneio início no último dia vinte e quem foi campeão foi a cruzeta nos bairros mais nobres da cidade de Guadalupe, cidade da luz. Já terão dia três, Coqueiro e CFC, Jatobá FC e Itabajara Futebol Clube. No domingo a bola rola também a partir das dezesseis e trinta pra Santa Cruz de Boa Vista, FC, RB Bragantino e Caraíbas. Organização Liga Guadalupense de Futebol, Cidade da Luz, está em festa, né? Agora dia vinte e cinco, completa noventa e três anos e começou as comemorações exatamente com o torneio início do futebol e partiu do dia três após o aniversário da sua atividade, pra não atrapalhar se não a semana da sua atividade, volta dia três, dia quatro. Competição também muito boa, né, Agostinho? É isso, e a segunda competição já em dois mil e dois, tivemos no começo do ano a primeira edição, e aí já vem a Liga, parabéns a Liga Guadalupense de Futebol, porque está aí a cada dia realizando novos eventos pra os desportistas de Guadalupenses. Esse é o JC Esporte, seu programa da hora do almoço. Posto Aliança é o lugar a bater com tranquilidade cinco e quarenta, gasolina comum, hoje aqui, então você que está nos acompanhando aí, venha pra cá, Posto Aliança, qualidade em combustível e atendimento especializado pra você, e o pessoal está chegando e abacendo. Aproveite, só hoje, cinco e quarenta, o combustível aqui no posto Aliança, do amigo Bersbaldo aqui na rodovia, em frente aqui. Ô, Carlos, tá mais barato do que o litro do leite. Pois é, com certeza, sem nem, mas muito mais, muito mais, aqui em frente à Universidade Federal do Piauí. Vamos agora falar também aqui do Campeonato dos Quarentões, Campeonato dos Quarentões, que é movimento nesse final de semana, com dois jogos no sábado, aliás, o jogo lá são no domingo, manhã e tarde. Manhã e tarde. Teremos aí, já, motorista do Jorge e amigo do Narciso, pela manhã, Manguinha e Cruzeiro do Pontal. No domingo à tarde, Veredão e São José da Grota Seca, comercial Seu Negro e Panela. Essa competição também pegou, hein? Pegou uma qualidade e um nível muito bom também. Isso, domingo. Lá no campo da Jaspisa. Isso, domingo estarei pela manhã lá, acompanhando, fazendo alguns flash lá, porque a galera tem pedido a presença, nem outros. Não tipo como é, domingo estarei lá, acompanhando. Pode ficar à vontade. E tem a coordenação aí do Chiquinho Nery, parabenizando aí a todos os participantes. E se não me falo em memória, são doze equipes participando. São... É, são doze equipes. Doze equipes. Doze equipes. Então, teremos aí uma premiação aí pro campeão de um salário mínimo. Então, parabéns ao Chiquinho pela iniciativa. Beleza, vamos agora falar do campeonato da Rua Sete, também campeonato Caritas Freitas, mulher do esporte. Ela gosta do esporte e tá sendo homenageado aí pela, os organizadores da Rua Sete, meu amigo Adilson Carvalho e Rafael Pacífico. Teremos aí a quarta rodada pra Coringão e Juventude, Caixa d'Água e Alto da Guia no sábado. No domingo, jogo isolado, às dezesseis horas, São Paulo e Portuguesa. Então, você é um convidado especial. O campeonato também tá muito bom, tá um nível bom, o pessoal tem comparecido lá no campo da Rua Sete, um campo centralizado e o pessoal termina se divertindo um pouco, tomando cervejinha, assistindo futebol às tardes dos sábados e domingo, Agostinho. É isso, o campeonato aí é organizado pela Adilson Carvalho, que tá chegando aí já na sua fase aí de classificação, a primeira fase. E o Adilson também que está convocando aí, Carlos, pra o campeonato da Rua Sete Sub-20, a abertura será no próximo dia nove de outubro, com inscrições de duzentos reais. Então, parabéns aí a Adilson, que tá novamente resgatando o futebol no campo da Rua Sete. Muito bem. Olha, gente, passeio sinclístico da paróquia São Raimundo Nonato, está em festejo, mas domingo para pela manhã, exatamente, pra fazer o passeio sinclístico, com certeza de brindo na chegada. A inscrição somente um quilo de alimento, quem puder levar, quem não puder, quem puder levar mais, dois, três, quatro, cinco, pode levar, mas quem não puder, também pode ir participar, que depois vai ter sorteio de brinde. A concentração vai ser sete da manhã, em frente, a igreja, a matriz São Raimundo Nonato, no Barreiro Apoa 2, em seguida, o percurso do passeio, não é corrida, passeio, somente pra simbolizar essa terceira edição aí, dessa compensação que estava parada, por motivo da pandemia estar de volta. São as informações do nosso futebol, e agora nós vamos saltar lá pra o campeonato piauiense de futebol, segunda divisão, que já tem os jogos de abertura em Picos, não é o vídeo Nunes, de volta às atividades, teremos aí jogão de bola, sociedade esportiva de Picos, o Zangão enfrentando o ferroviário, que a segunda Agostinho vem aí com a equipe pra cima do Picos, tentando surpreender lá no vídeo Nunes, na abertura, e teremos o Tiradentes também, que tá vindo aí todo embunecado aí com novos jogadores, com apoios, também enfrentando aí o comercial de campo maior, que me parece que foi o que fez menos investimento pra essa segunda divisão, mas o campeonato terá início sábado, fechando no domingo, dia 28, em nossa capital, Agostinho Cavalcante, o Piauí está de folga. Pois é, o Piauí que só vai estrear na quarta-feira, dia 31, mas antes teremos aí no sábado, a grande festa, o torcedor picoense que tava ansioso pra saber de que forma estreia em casa, não estreia, tivemos no início da semana, na segunda-feira, o veredito da Federação de Futebol do Piauí, confirmando que a abertura será sábado 8 da noite no estádio Alvídeo Nunes, confronto entre Sociedades Forgidas e Picos, que tem o ex-jogador, o Felipe, como seu novo comandante, tem o Rafael Freitas, o artilheiro do CEP, que está de volta aqui. E quer encerrar a carreira, né? Sim. Subindo pra primeira divisão, né? Subindo pra primeira divisão, mas aí vai pegar um ferroviário do Valdomiro Ferreira, que fez uma parceria com nada mais, nada menos do que o Parnaíba, atual vice-campeão piauiense, com o 4 de julho, que também é uma das equipes que vem forte em 2023 pra primeira divisão, então, será um jogo dificílimo, um jogo, eu tô até tentando aqui acessar o site da Federação de Futebol do Piauí, pra gente saber quem é que vai pro apito, porque não é um jogo simples. Segunda divisão, a gente que já cobreu o Coriçabá, a gente sabe que são partidas dificílimas, então, o que a gente espera é que tenhamos aí uma arbitragem experiente, porque as duas equipes, jogadores com muita bagagem no futebol piauiense, estarão em campo no sábado lá na primeira capital do Piauí. Então, estamos abrindo aqui o site da Federação pra ver quem foi escolhido pra esse duelo, lembrando que a capacidade de público será de em torno de 75%, ou seja, em torno de 4 mil ingressos, estarão à disposição do torcedor Picoense, e sem sombra de dúvida, Carlos, segunda divisão que promete bastante, porque, vejamos que a gente já tem aqui a Picos e Ferroviários, e já temos aqui a escalação do trio, nessa partida que abre a temporada do futebol piauiense na segunda divisão, ainda não disponibilizaram aqui o árbitro do jogo, vamos ver aqui, estádio Avidio Nunes, não disponibilizaram, acredito que somente durante a tarde de hoje, que terá disponibilizado aí o trio de arbitragem, mas o que a gente pode passar aqui pra o nosso internauta é que esse jogo é um jogo que não tem, ao meu ver, não tem um favorito, joga em casa o CEP, joga com apoio da sua torcida, joga. Tem um time que tem a base do sub-20, que foi vice-campeão que a Unes já confirmou vaga na Copa São Paulo Futebol Junho 2023, jogadores aí como o Luan, que é a grande aposta do CEP, e por outro lado tem a equipe do Ferroviário, que tem aí como grande aposta o Caquim, que foi um dos grandes destaques da equipe do Parnaíba, que foi vice-campeão piauiense em 2022, então até aqui foram contratados 12 jogadores experientes pelo lado da equipe do CEP, 12 jogadores pelo lado da equipe do Ferroviário, então não tem aqui como a gente chegar assim nos amistosos, até aqui a equipe do CEP fez dois amistosos, venceu dois amistosos, contra equipes armaduras, a mesma coisa aconteceu com o time do Valdomiro Ferreira, que é bem conhecido, foi aquele mesmo que levou o Coriçabá de volta à primeira divisão, então ele também fez dois amistosos, sua equipe se comportou muito bem, ele, como tem feito os demais treinadores nessa edição, utiliza um time no primeiro tempo, um time no segundo tempo até pra ver o desempenho dos seus atletas pra essa estreia, então pra mim não há favorito, vai ser um jogo de equilíbrio, no domingo teremos na cidade de Campo Maior, comercial comandado pelo Catita, comercial que foi buscar o experiente Fabinho, jogador de 33 anos, atacante experiente, que conhece muito bem o futebol piauiense, enfrentando o Tiradentes, Tiradentes que foi surpreendido ontem, Tiradentes tinha feito dois amistosos, feito 12 gols, contra equipes amadoras, cinco a um em um jogo, sete a dois no outro, ontem perdeu de dois a zero para o Piauí, então como vai estrear o Tiradentes diante do comercial, o jogo que acontece no domingo? Aí gente, promete muito a segunda divisão, eu pensei que os times, porque a Federação de Futebol do Piauí começa as competições muito em cima, pra os clubes, tão pouco, né Agostinho, foi divulgado o arbitral dessa competição, de repente, ela foi pegando todo mundo de surpresa, ela foi pra reunião e se vira, deu 27 e começa o campeonato, o cara pra se virar, meu amigo, num mês pra formar um time profissional, nem time de pelada. E lembrando que os contratos são de três meses, a competição vai durar dois meses e alguns dias, dois meses e quinze dias por aí, e os contratos como rege a lei de três meses, ou seja, até isso, a Federação é uma das críticas que eu faço, a Federação precisa melhorar o seu calendário, a gente precisa de uma Copa Piauí, é injusto você fazer uma competição no primeiro semestre do campeonato piauiense e aí fica aí as equipes que não estão disputando competições nacionais, inativas, e aí como é que essas equipes vão resgatar fundos pra voltar em 2023, que é o caso do Coriçabal, nosso representante Floriano? Precisa os dirigentes ouvir a imprensa e pressionar a Federação pra que tenhamos um calendário justo com as equipes que não participam do calendário nacional. É verdade. Então, gente, então fica aí aberto, vai ser transmitido dois jogos, o Campeonato Piauí no futebol, né, o pessoal tá mandando uns links aí pelas, pelos meios de comunicações que vão transmitir, acompanhar direitinho que vai ser muito interessante aí, essa segunda divisão. Agostinho, agora mudando lá pra Copa do Brasil, Copa do Brasil ontem já mostrou desfecho o que pode acontecer. Vou dar minha opinião aqui, que pra mim, se o Fluminense passar, Fluminense tem várias chances de brigar de gol pra gol com o Flamengo, mas se o Corinthians passar, o Flamengo, pra mim, já vai pra final. O Corinthians tá muito mal, tá muito mal, uma equipe que não produz, é difícil, não sei como é o Corinthians ainda tá segurando entre os primeiros do Campeonato Piauí de futebol. Já o Flamengo, com aquela vitória de ontem, lá no Murumbi, pra mim, já selou a classificação e tem tudo pra ser campeão, porque nem o Fluminense e nem o Corinthians tem páreo pro Flamengo. Ele tem que ser bem franco, mas o Fluminense ainda tem uma equipe mais organizada, o Fernando Diniz é muito inteligente, ele, o seu time joga da maneira que ele quer e de repente pode surpreender o Flamengo, mas o Corinthians, sei não, é meio complicado. A sua opinião, que é muito conhecida, eu acompanho o dia a dia dos clubes brasileiros. Fluminense 2, Corinthians 2, pra mim o Fluminense cometeu um erro gravíssimo. Primeiro, no primeiro gol, a postura da defesa do Fluminense, o Fernando Diniz tem que melhorar aquele posicionamento. Estaram aí os três jogadores de defesa do Fluminense cercando o Yuri Alberto, que estava com a posse da bola. E deixaram desguarnecido, principalmente aí, onde eu sou contra o improviso, porque se é um lateral de origem, o Fábio Augusto não entraria, perdão, o em seleção brasileira, o Renato Augusto, não entraria nas costas desguarnecida da defesa do Fluminense. Jogou demais ontem aquele homem. É um cara. Tá jogando demais o Renato Augusto. Sim, entrou nas costas do lateral esquerdo, que é um atacante pra usar de lateral esquerdo, e na saída do Fábio bateu, deixou tudo igual, um a um. O Fluminense volta no segundo tempo também, com menos de três minutos, faz o segundo gol e achava que estava com o jogo na mão. E eu sou a favor do time, seu objetivo. Fluminense teve chance de fazer três, quatro gols e não fez. E pecou quando tirou o John Arias, eu não tiraria o John Arias. Quando o Fluminense tira o John Arias, aí deu campo pra o Corinthians. E numa escapada, o Roger Guedes entrou na área, e na saída do Fábio, o Fábio tentou fazer o golpe de vista, isso é fato. Aí algumas pessoas não concordam, mas quando ele viu que a bola e a trajetória ia direto pro gol, ele tentou dar aquele pulo de gato pra tentar, mas não impediu o gol de empate. Poderá custar cara esse gol? Pode. Mas o Fluminense hoje, eu vejo o time do Fluminense um pouquinho mais encorpado do que o do Corinthians pra esse jogo de volta. É Itaquera? É casa cheia? É pressão? É. Mas pra mim, o torcedor tá na arquibancada. Quem tá dentro de campo é os 11 jogadores. Agora o que tem que mudar é a postura defensiva do Fluminense. Time que tá jogando em casa. Tem a chance de matar o jogo. Não matou, sua defesa tem que tá atenta aos 90 minutos. No outro jogo, no jogo do Morumbi, o São Paulo teve maior posse de bola? Teve. Mas jogar contra o Flamengo, o Flamengo é uma das equipes que tem um elenco robusto. E o Flamengo vem sentido, porque o Flamengo vem de uma maratona, onde ele pegou o Atlético Paranaense, num jogo dificílimo, quando se joga no campo sintético do Atlético. Pegou no final de semana o Palmeiras, também campo sintético, jogo dificílimo, onde arrancou o empate. No jogo de ontem, se a equipe do Rogério Senna fosse uma equipe mais aguda, eu digo isso porque falta um homem de criação no meio do campo de São Paulo. Eu não sei o que o John Texto vê no Igor Gomes, que eu não vejo nada. Pra mim, é um jogador que não contribui, não influi. O que que fez o Igor Gomes ontem? Em nenhum momento a bola chegou no Caleri. Caleri é artilheiro do São Paulo. Então, o papel do Igor Gomes era municiar os atacantes. A válvula de escape no primeiro tempo do time São Paulino era quem? Reinaldo e o Patrick. Que, em um chute, o Santos fez uma grande defesa e aí uma escapada do Flamengo, cruzamento do Everton Ribeiro, que joga fácil, na cabeça do garoto João Gomes. Mal posicionado o goleiro do São Paulo, o Andrei. Goleiro que se preza, não escolhe um campo. Ele espera a definição do lance pra ir de encontro à bola e ele foi pro primeiro palco. O João Gomes, cara, viciou no contrapé dele, fez um a zero. São Paulo martelou, martelou, teve em torno de dezoito o escanteio e não tirou proveito nenhum e nem vai tirar. Por quê? Porque a defesa do Flamengo é uma defesa alta e sólida. Eles marcam homem a homem e deixa sempre alguém na sobra. Então, em nenhum momento o São Paulo ofereceu perigo nas bolas cruzadas na área. O Santos fez uma defesa no primeiro tempo e só. No segundo tempo, ele botou o Galopo, que é um jogador que se esperava um pouquinho mais, e o Flamengo tirou o João Gomes, que estava cansado porque ele não é um homem de ferro, é um ser humano normal, botou o Vidal, fechou a casinha. Numa outra escapada e aí tem uma interrogação nesse lance. O Arasqueta leva a bola ridiculamente com o braço. Eu não sei pra que serve o VAR do Brasil e sei. Pra beneficiar a A e prejudicar a B. isso é fato. Leva a bola com o braço, o VAR não interferiu, aí um cidadão que estava lá na cabine, ah, mas o lance passou pela direita. A regra não diz isso. A regra diz que se a, por exemplo, o Botafogo já foi vítima disso. Fez um gol e depois do gol, o VAR entrou em ação e anulou o gol do Botafogo. Quer dizer que só vale pra Zé, não vale pra José? Então, mas o outro erro do goleiro são paulino. Ele espalma a bola, uma bola fácil e fácil defesa. Se ele não pode, joga pra linha de fundo. O goleiro é treinado pra isso. Ele tentou, acho que segurar a bola, deu nos pés do Everton Ribeiro, que devolveu pra ele, ele dá nos pés do Gabigol. Aí fica fácil. Dois a zero. São Paulo buscou uma força, no único chute que deu a gol, foi gol. Houve desvio no Vidal? Houve. Mas fez o gol. São Paulo não pode ficar naquela de ter a posse de bola pra lá, pra cá, fazer cruzamento, sem dar em nada. Tem que ser objetivo. Futebol hoje exige que você seja objetivo e o Flamengo mostrou isso ontem. E no outro escapado do Flamengo, a bola cai no pé de quem? De Everton Cebolinha, que é uma jogada característica dele. Quem conhece Everton Cebolinha desde os tempos de Ceará e Fortaleza sabe que o forte dele é chamar pra dentro e bater na diagonal. Fez isso, selou o caixão, 3x1, pra mim, o jogo de volta. Se o São Paulo jogar como jogou ontem, vai ser goleado no Rio de Janeiro. Eu vejo Fluminense e Flamengo como possíveis finalistas da Copa do Brasil de 2022. Boa tarde, meus amigos. Vamos ficar devendo pra os senhores. Campeonato brasileiro, Série A, B, C e D. Outra oportunidade, a gente passa tudo pra vocês, tá bom? Agradecer aqui o Posto Aliança mais uma vez, por nos receber aqui, pra que a gente possa divulgar também essas promoções. E hoje a gasolina no Posto Aliança está só 5 e 40. Venha pra cá, abasteça com qualidade e tenha a certeza de um combustível também com muita qualidade e responsabilidade. Muito obrigado, São Jorge Super, muito obrigado, Unice Azumar, obrigado Cervejaria Samborá, o Chupro de Floriano, doutor João Pedro e nosso médico, que reforça aqui o convite, gente, olha, sábado tem decisão em São Francisco do Maranhão. A bola vai rolar numa das maiores competições da região, pagando a premiação altíssima pra improviso de Floriano, de doutor João Pedro, enfrentando o Liverpool da cidade de Valência, sábado, lá em São Francisco, que ele pediu pra gente divulgar. Amanhã ele vai ter uma participação especial no JC 24 horas, à tarde, eu acho que vou tomar um cafezinho com ele, na sua residência, pra gente formular o convite, né? Selar, né? Cada dia mais essa parceria, onde ele vai contar toda a história da competição, como foi que o time participou, todo, vamos fazer um vídeo com ele, fazer, porque esse horário é complicado pra ele, meio-dia que ele tá sempre de plantão no hospital, né? Mas ele pediu que ele fosse na sua residência, pra conhecer essa residência dele e pudesse fazer uma matéria com ele, a gente tá devendo, nós vamos lá, se Deus quiser. Tá, gente, obrigado e qual é as minhas histórias, muito obrigado, Juno Bocão Esporte e também JF Construções Limitada, do amigo Jairo Ivamol, o jeito fácil de comprar. A todos, um bom final de quinta-feira, tá? E a gente volta a falar de esporte amanhã, com o entrevistado de amanhã, o vereador, o consultor, o professor Magno Everson, um dos maiores incentivadores de esporte em Florian, bate um papo com a gente também, ele também que é um grande de esportista e atleta, aqui no JC Esporte amanhã. Estaremos em outro local, lá no hotel, no lugar do Parque Hotel, né? Do amigo Everton, falando também de esporte amanhã, nesse mesmo horário, de meio-dia, meio-dia e trinta a todos, um abraço, fiquem curiosos. Augustinho, seja bem-vindo, obrigado, obrigado por você ter aceitado